Pessoal, é o seguinte, a Ucrânia e a Rússia assinaram um acordo individual com a ONU na Turquia para a exportação de grãos no Mar Negro e também para a exportação de fertilizantes. Eu vou comentar, primeiro eu vou colocar aqui as notas oficiais das partes, a agência AP também vinculou uma notícia importante, e depois eu quero fazer algumas análises referentes à capacidade de aplicação dessa situação sob o ponto de vista prático. Então, a Rússia e a Ucrânia assinaram acordos separados nesta sexta-feira com as Nações Unidas abrindo caminho para a exportação de milhões de toneladas de grãos que seriam aí desesperadamente necessários pela demanda, inclusive reprimida, em função da dificuldade de oferta, a demanda represada. Então, grãos e fertilizantes russos também. Então, teoricamente, você tem um encerrar de um impasse de guerra que ameaçou a segurança alimentar, ou que ameaça a segurança alimentar em todo o globo. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e o ministro da Infraestrutura ucraniano, Oleksandr Kubrakow, assinaram acordos separados com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o ministro da Defesa turco, Ulusi Aker. A cerimônia em Istambul foi testemunhada pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Hoje há um farol no mar negro, disse Guterres, um farol de esperança, um farol de possibilidade, um farol de alívio em um mundo que precisa mais do que nunca destes alimentos e destes fertilizantes. Vocês superaram obstáculos e deixaram de lado as diferenças para abrir caminho para uma iniciativa que servirá aos interesses comuns de todo o planeta, disse Guterres, dirigindo-se aos representantes russos e ucranianos. O acordo permitirá à Ucrânia exportar 22 milhões de toneladas de grãos e outros produtos agrícolas que ficaram presos nos portos do mar negro devido à guerra. As delegações militares ucranianas e russas chegaram a um acordo provisório na semana passada sobre o plano da ONU, que também permitiria à Rússia exportar seus grãos e fertilizantes. O conselheiro do presidente da Ucrânia, Mihailo Podilyak, disse que, nesta sexta-feira, que esses acordos separados foram necessários em função da determinação do presidente Volodymyr Zelensky orientando a representação ucraniana a não assinar nenhum documento em conjunto com a Rússia, que eles chamam aqui de país agressor. Guterres disse que o plano conhecido como Iniciativa do Mar Negro abrirá caminho para volumes significativos de exportações comerciais de alimentos de três portos importantes ucranianos, Chernomorsk, Yusny e Odessa, todos eles no Mar Negro, e todos esses três portos citados ainda que permanecem, pelo menos do ponto de vista do controle do seu acesso terrestre, com os ucranianos. Isso ajudará a estabilizar os preços globais dos alimentos, que já estavam em níveis recordes, mesmo antes da guerra. Um verdadeiro pesadelo, principalmente para os países mais pobres, acrescentou Guterres. A Ucrânia, que é um dos maiores exportadores mundiais de trigo, milho, óleo de girassol, não conseguia ou não consegue, até aqui, exportar os seus produtos, esses commodities, esses grãos, em função do conflito. Aí tem uma polêmica danada, tá, pessoal? Nota nossa aqui. Muita gente diz que não consegue em função da presença da frota russa no Mar Negro. Os russos dizem que as próprias minas colocadas pelos ucranianos dificultam a passagem dos seus navios, e que eles não obstaculizariam, não colocariam nenhum tipo de óbvice para esse trânsito. Mas, seguindo a nota da AP, alguns grãos estão sendo transportados pela Europa por via ferra, rodoviária e fluvial, mas os preços das commodities, como trigo e cevada, dispararam durante os quase cinco meses de conflito. O acordo prevê a passagem segura de navios. O centro de controle será estabelecido em Istambul, composto por funcionários da ONU, turcos, russos e ucranianos, para administrar e coordenar o processo. Os navios passariam por inspeções para garantir que não carreguem armas. Podiliak insistiu que nenhum navio russo escoltará navios ucranianos, e que não haverá nenhum representante russo presente nos portos ucranianos. A Ucrânia também planeja uma resposta militar imediata em caso de provocações, disse ele. Guterres levantou, pela primeira vez, a necessidade crítica de levar a produção agrícola da Ucrânia e os grãos e fertilizantes da Rússia de volta aos mercados mundiais, no final de abril, durante reuniões com os presidentes Vladimir Putin em Moscou e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev. Ele propôs um pacote que, de acordo com a expectativa das Nações Unidas, teria início em junho, em meio a temores de que a guerra estivesse colocando em risco o fornecimento de alimentos para muitas nações em desenvolvimento e que a fome pudesse assolar até 181 milhões de pessoas. Autoridades russas e ucranianas culpam umas às outras pelos embarques de grãos bloqueados no Mar Negro. Moscou acusa a Ucrânia de não remover minas marítimas nos portos para permitir o transporte seguro e insiste em seu direito de verificar todos os navios que chegam ali em busca de fornecimento de armas. A Ucrânia argumenta que o bloqueio portuário é da Rússia e é feito com a marinha de guerra do país vizinho e o lançamento de mísseis permanente do Mar Negro inviabilizaria qualquer embarque. A Ucrânia buscou garantias internacionais de que o Kremlin não usará os corredores seguros para atacar o principal porto ainda sob seu controle, cito aqui o porto de Odessa no Mar Negro. As autoridades ucranianas acusam os russos de inviabilizar o trânsito de grãos desde o início do conflito e dizem também que os russos teriam bombardeado deliberadamente silos e campos ucranianos com o objetivo de inviabilizá-los. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado Price diz que os Estados Unidos saúdam um acordo em princípio. O que estamos focando agora é responsabilizar a Rússia pela implementação desse acordo e por permitir que grãos ucranianos cheguem aos mercados mundiais. Já faz muito tempo que a Rússia determinou esse bloqueio e disse Price. Bom, aqui a nota da AP, pessoal. Já a agência Sputnik Brasil, a agência russa, classificou este acordo como um acordo muito importante, só que cita algumas situações que não são citadas na nota da AP. Como, por exemplo, que os russos nesse acordo teriam direito, na realidade, à inspeção dos navios que chegam e que saem do porto de Odessa e dos portos vizinhos, ainda em relação à não possibilidade de que os ucranianos movimentem armas. Segundo a nota que está colocada aqui pela Sputnik Brasil, a base deste acordo inclui o corredor marítimo humanitário, através do qual os navios comerciais poderão seguir de modo seguro para os portos do Mar Negro, controlados pela Ucrânia de volta. Porém, segundo a nota da Sputnik Brasil, estes navios seriam inspecionados por representantes russos com o objetivo de vedar qualquer tipo de tentativa de armar os ucranianos por intermédio do Mar Negro. Veja, ambas as partes em tese, também segundo a nota da Sputnik, acordaram que não deve haver ataques a qualquer um dos navios que viajem desses portos para fora das águas territoriais pelo Mar Negro e fora dele por qualquer das partes. Então, haverá uma passagem segura. Essa seria a nota do ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que também esteve em Istambul assinando esta nota com o Guterres da ONU e com a CAR, ministro da Defesa da Turquia. É o chamado acordo de grãos, tá, pessoal? Bom, isto posto, quero colocar o seguinte para os senhores. Eu não sei se isso, de alguma forma, vai evitar um provável ataque russo à Odessa. Pode, de alguma forma, adiar esse ataque russo à Odessa. Mas eu não acredito que possa ser algo definitivo, no sentido de dizer ah, então os russos vão permitir o trânsito dos grãos ucranianos, e eu tenho reserva também em relação a isso. Vamos ver como é que isso aí vai funcionar, tá? Vamos ver como é que vai funcionar. Quando eu digo que eu tenho reserva, não que eu não gostaria que isso fosse colocado em prática. Pelo contrário, eu acho que o trânsito aí de commodities, de grãos, que estão supervalorizados, que encareceram absurdamente os preços do pão, do macarrão, do trigo, dos produtos derivados e tudo mais, e de toda a cadeia. Isso é importante. Agora, eu tenho dúvida, sob o ponto de vista da aplicação prática destas questões em função do tamanho das divergências que existem hoje entre os países que estão associados, vinculados, que apoiam os ucranianos, e a Rússia, tá? Pra mim, é uma situação muito difícil. Até porque muitas coisas aí dependem também desse relacionamento, porque a Turquia é bom relacionamento em tese, pra quem lê só essa notícia, que a Turquia teria com os dois países, mas a gente vê muita coisa acontecendo. Ontem nós cobrimos muita coisa acontecendo na Síria, muita coisa acontecendo no Iraque, muita coisa acontecendo que pode contrapor os interesses de russos e turcos em outras regiões e que pode dificultar a implementação desse acordo. Eu vejo com certo ceticismo. Torço, sim, para dar certo, torço, sim, pra que isso seja efetivamente aplicado, mas eu vejo aqui, particularmente, aqui é um dado de percepção minha, inclusive conversando de novo pela manhã, hoje pela manhã, né, Europa, com duas pessoas, com dois interlocutores, um deles na Espanha, e discutindo um pouco dessa questão da navegação do Mar Negro, dessa questão das minas, da questão da desminagem, o quanto isso é possível ou não, pode acontecer muita coisa aí no curso da aplicação desse acordo. Eu vejo com certo ceticismo. Torço para que dê certo, mas vejo com certo ceticismo. Naturalmente, a gente vai acompanhar, para e passo, esse como outros fatos importantes relativos ao conflito que está acontecendo na região. Gente, não é uma situação corriqueira, não é uma situação qualquer, nós estamos tratando aí de um Mar Negro que abriga uma grande parte da frota russa, que tem, inclusive, lançado por vez mísseis de cruzeiro contra Odessa, colocando Odessa como o porto mais importante. Então, será que a gente está imaginando um cessar de hostilidades na direção de Odessa?